Bem-vindo, Serginho, você é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Nós temos aqui a nossa gloriosa Varre-Ruas, ou Street Sweeper. É uma nova arma que entrou no Cold War, ou seja, está também disponível no Warzone. Acabei de desbloquear aqui, jogando no que tal. E vou cair no modo saque e fazer algumas playzinhas pra vocês verem o que esperar dessa arma, né? É uma 12 full automática, ou seja, você segura o botão e ela vomita as balas. Tem um alcance glorioso, tem um dano bastante decente, é tipo o dano da Galo 12. Tem pente de 18 balas. A única coisa que eu vi de ruim nessa arma é a velocidade de recarga. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com ela aqui. Opa, vi ali na frente. Ah, é o Vizine. Isso aqui é uma 12 a distância, tá, queridos? Você não tem res, né? Beleza. Dois tiros. Isso que eu tô com o cano mais... com mais munição, e esse cano, ele... ele diminui a minha velocidade de reload. Dá pra recarregar mais rápido, porém... você fica com 12 balas. E já é. Mais do que o suficiente. Lu, imagina com poder de parada. Lamento. Tá aqui, ó. Derrubei. Valeu, falou. Ok. Dois tiros. Não segurei o botão. Tá? Tá bom, galera? Vocês viram... Vocês acabaram de ver aí o que... Eu não vou nem falar muito. Eu não sei o que dizer. Na moral. Na moral. Na moral. É... Tá bem forte. É tipo uma Jack 12 mais forte. Nós já tivemos... A comunidade já ficou frustrada com 12s. Mas... Activision não aprende. Não é Activision, né? Os estúdios deles. O Ravensoft. Treyarch. Eu acho que eles pensam assim. Pô, a... A... Diamante e a Kimbo tá muito forte. Vamos lançar uma arma mais forte. Que vai todo mundo usar. Vai ser sucesso. Sucesso infinito. Vai todo mundo usar. Não é assim, velho. Não é assim. Eles estão cansando a comunidade. Eles estão cansando a comunidade. Pra cada arma legal que tem. A exemplo da Mach 10. Acho que não tem uma pessoa que fala assim. Pô, a Mach 10 é horrível. É quebrada. É ok. É uma boa arma. Vem 3, 4. Eu acho que essa arma vai ser o terror ali. Eu não sei nem se ela entra no lugar da Diamante. Que é tão forte, né? Já tá tão forte. O nerf veio. Não funcionou direito. E com a Diamante você consegue pegar Ghost na primeira caixa. Né? Ou seja. O jogo fica... É difícil, porque... É isso aí. Você tira valor do Vant. Você já não consegue fazer as caçadas direito. Você já não consegue encontrar combate direito. Você vai tomar costinha. Vai tomar de lado. Pela galera usando Ghost. E agora essa 12 aí. Eu não sei. Eu não sei qual é a pegada. Eu não sei por que que eles... É... Tão fazendo isso. Sabe? Não é possível que eles não enxerguem. Será que isso traz mais jogadores para o jogo? Porque tem uma galera... Nós estamos em live. Nós estamos gravando. Tem uma galera aqui falando. Que não quer mais jogar. Entendeu? Que tá broxante. Todo mundo usando a mesma arma. E não tendo como trocar. Entendeu? Nós já tivemos um meta de Origin 12. Nós já tivemos abafo de dragão R90. Sensativo. Né? Seria muito legal se tivessem várias armas. Com várias características diferentes. E que fossem... Boas. Mas não boas demais. O M7 é um exemplo. O M4 é um exemplo. Quilo é um exemplo. São armas boas. Mas são armas que não destroem o jogo. Né? Eu não vou falar muito mais que isso. Porque vocês já viram aí. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra joga como um ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. É nur para o Yugosl. Deixe seu like. É umТ Во statistics. Vamos nos dar uma turmação. Até a profit. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma